E olha aqui eu de novo com a mesma blusa, com a mesma cara e maquiagem Que eu tirei hoje pra gravar e eu tô super atrasada Esse é um vídeo da Glambox agora de junho A gente já tá em julho, então daqui a pouco já tá chegando a de julho E eu nem falei da Glam E o Rodolfo, que é meu amigo, já me cobrou Falei assim, você não vai falar da caixinha? Vou, tá aqui, vou, pra você Amei essa caixinha, veio bem a minha cara mesmo Aqui veio o panfletinho de todos os produtos Ela veio com a, junta com a Scarf Me e Garotas Estúpidas, né? Patrocinando, não sei, uma parceria E aqui todos os produtos que vieram com a explicação de todos eles Então, resumidamente, já vou falar pra vocês Veio esse Bepantol Derma, que é o regenerador labial Bepantol é perfeito, né? E esse daqui é o específico pros lábios Então ele é mais suave do que você passar direto a pomadinha do Bepantol Achei perfeito Veio uma escovinha de cabelo da Escovas Fidalga Também aqui Simplesinha, daquelas que são boas pra pentear o cabelo Quando o cabelo tá molhado, pra não arrebentar o fio Vieram três amostrinhas do Cetafil de hidratante facial diário Cetafil é uma marca maravilhosa Principalmente pra quem tem alergia, né? E precisa de um produto mais delicado Cetafil é 10 Pra mim veio também uma pomada antifreeze modeladora Sem enxágue das... Como é que fala essa marca aqui? Não sei Então me perdoem, não sei como pronuncia C-Q-I-U-S Que é uma pomada modeladora, né? Veio da Vult Um delineador líquido verdinho Bonito Da Copa Que não tem mais Copa, né? Vitalis Veio esse óleo essencial Da Vitalis também Batiste Shampoo Seco Que eu amo Não vivo sem esse produto de shampoo seco Adoro E vieram duas amostrias do ICM-YAC Feminino e o masculino Essa foi a caixinha Glambox de junho Que eu amei Beijos Tchau